Seja muito bem-vinda ao canal Novas Fofocas de hoje, o seu canal número 1, sobre a vida e informações dos famosos. Se estou com S de saudade. Não só para o ex de Marília Mendonça Murilo Ruff, mas também pra todos nós. Murilo Ruff fez uma declaração emocionante sobre a falta que a rainha da sofrência faz na vida dele. Assista ao vídeo até o final que vamos te contar tudo. Antes, se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. Curta o vídeo para nos motivar a continuar trazendo notícias dos famosos. Agora, simbora para a notícia. Saudade é uma palavra que transmite uma mistura de tristeza e nostalgia pelo que já passou. É assim que Murilo Ruff se sente ao lembrar da sua amada Marília Mendonça. Em um desabafo emocionado, o sertanejo falou sobre como sente falta da amizade e da presença da cantora em sua vida. Além disso, ele destacou a saudade de compartilhar momentos especiais com a mãe do filho mais importante do mundo para ele, Léo. Marília e Murilo mantiveram um relacionamento de quase cinco anos, encerrado em 2021, com uma união oficializada em 2019. Juntos eles tiveram o filho Léo, que hoje tem três anos. Infelizmente, Marília faleceu em um trágico acidente de avião em novembro de 2021, deixando saudades profundas em sua família e amigos. A saudade é uma emoção que não tem cura, mas que pode ser aliviada pelas lembranças e memórias dos momentos felizes. Para Murilo Ruff, a saudade da Marília será um sentimento constante. Mas ele sempre terá a gratidão pelo tempo que passaram juntos e pela bênção de terem um filho lindo como Léo. Digita aqui nos comentários se você também sente falta da rainha. Novas fofocas de hoje fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe-se se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Voltamos a qualquer momento.